Estamos no destacamento de polícia do município de Chorazinho, tendo à frente aqui o Subhorta, comandante desse destacamento hoje, nessa manhã. Foi realizado uma busca onde vários mandatos de busca de prisão foram efetuados nesse município. O que podemos afirmar sobre esse caso? Nós tivemos uma operação junto com a Polícia Civil, por volta de 6 da manhã, para cumprir vários mandatos de prisão. Entre eles, o mandato de prisão do Gimes Mendonça dos Santos, conhecido como Regis, tráfico de droga, o Francisco Zé da Silva, tráfico de droga, o Lucas Bizerra de Lima e o Elias Lopes da Silva, juntamente com o Francisco Zé da Silva, eles tentaram até a fogo no fórum para queimar seus processos, onde eles são processados por homicídio. No caso, são elementos já bastante conhecidos da polícia, Otto? Exatamente. Há vários anos eles agem aqui na área. Inclusive, eles mataram um professor queimado nesse ano. Eu lembro desse caso aí, foi até uma matéria vinculada no site da TV Metrópole e a gente observa aqui. São elementos frios, né, Otto? Exatamente. Eles, além de terem queimado o professor e matado, feito homicídio, eles tentaram queimar o fórum para poder queimar seus processos. Otto, é a polícia trabalhando, tirando de circulação elementos que são nocivos à sociedade, são pessoas que estão aí, né, sempre às margens da lei. Exatamente. Nós estamos trabalhando aqui para isso. E ontem foi preso o José Valdo Gomes da Silva, onde ele fez o furto de quatro baterias na estação da Ui, lá no Triângulo. Ele foi pego, ainda com duas baterias. As baterias, no caso, ele mencionava para que era, sim. Segundo ele, era para vender, para usar em carros, mas as baterias só servem para a estação da Ui. E ele foi preso com duas baterias e foi recolhido e está sendo feito o procedimento. De uma maneira odiota, subiota, sempre ligada ao mundo do crime através da droga. Exatamente. Todos eles são ligados com drogas. Drogas e pequenos roubos. Aqui com os acusados que estão aqui na DPC de Chorozinho, né, a gente pergunta, Lucas, o que você tem a dizer sobre a sua defesa? Rapaz, o que eu tenho a dizer é que eu estava trabalhando, chegaram lá, não falaram nada, só botaram a viajar tudo para o sério, né. Só isso mesmo. Resilhoso? Eu moro aqui no Rorão mesmo. É. Aí está sendo acusado por ativos, que é uma tentativa de homicídio, acusado de homicídio, e consequentemente colocado fogo no choro. Rapaz, ninguém fez isso aí, não. Isso é o que diz o livro. É. Com certeza a gente observa, a gente observa que a polícia acusava, vocês entenderam. É. Mas ninguém tem participação com isso, não. Pelo menos eu não tenho, não. Bora esperar aí que não dá, não se pronuncia, né. É. É. É o relato do Lucas Bezerra da Silva, eu estou aqui com o James Mendonça dos Santos, mais conhecido como Regis. Reze, para você, surpresa, estar preso hoje aqui, eu falava contigo aqui em off, e você, assim, está aqui, né, porque na verdade não deve nada à justiça. Surpresa, eu estava dormindo, chegou um mandado de prisão lá, a polícia na porta lá, decidiu um mandado contra mim, me trouxeram até aqui, não sei. Então, mandado aí, respondeu, não sei o que é, né, o advogado está chegando aí para ver qual é o problema. No caso aqui, no caso aqui, estão sendo acusados, estão te acusando de tráfico de drogas. É, acusando, né, mas eu na minha casa não fui me trouxeram, não pegaram nada contra mim, eu não mexo com isso, sou um trabalhador, pai de família, sou feirante, tem uma meia-feira que eu faço todo, fim de semana, não mexo com droga nem nada, não foi pego nada comigo. Está aí, vamos ver o que é que o advogado resolvi, né. É, minha defesa é sair, comigo não foi encontrado nada e não mexo com um negócio de droga nessas coisas, não mexo com isso não, eu sou um trabalhador. E a filha das duas informações aí, está aí, é um direito, né, dos acusados se defenderem, nós estamos aqui para ouvir os dois lados, tanto a polícia como no caso os acusados que estão aqui na DPC de Chorazinho. Aqui já no gabinete da doutora Leiliane, delegada de polícia aqui no município de Chorazinho, relatando para a gente as prisões e apreensões nessa manhã, né, uma manhã bastante movimentada, onde vários pedidos de busca e apreensão foram executados através da comarca de Chorazinho, doutora. Podemos afirmar o quê? Bom dia. Bom dia. Hoje foram cumpridos quatro mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão. Ao todo, hoje, temos quatro presos na unidade policial de Chorazinho. Dois presos foram por tráfico de drogas. Um preso em flagrante e o outro em consequência do mandado de prisão preventiva. Foi preso com a grande quantidade de drogas no conjunto habitacional Irmão Alzira. Irmão Alzira. E em relação aos outros três presos, estão presos temporariamente, em consequência desse mandado de prisão expedido pelo juiz da comarca de Chorazinho, haja vista o homicídio que ocorreu aqui em Chorazinho, em que foi vítima o senhor João Batista, que é conhecido como professor João Batista, de Lima. Então, essas pessoas estão envolvidas e estão sendo presas e vão ser ouvidas novamente aqui na delegacia, antes de serem encaminhados para a cadeia pública de Ocara. Alguma ligação com o incêndio, elementos, informações dão conta, que elementos teriam ateado fogo no fórum aqui de Chorazinho, esses elementos teriam a ver com esse incêndio, doutora? É, dois destas pessoas estão envolvidas no incêndio que ocorreu no município de Chorazinho. Inclusive, a equipe da Polícia Civil aqui de Chorazinho, juntamente com a equipe do Departamento de Inteligência da Polícia Civil e a Polícia Militar de Chorazinho, trabalharam em conjunto para que hoje fosse feita esta operação, que envolveu os municípios de Pacajus com a prisão de uma destas pessoas e as demais pessoas foram presas aqui no município de Chorazinho. Doutora, está sendo atribuído para, no caso, o Jimis Mendonça dos Santos, no caso, o vulgo Regis, que é conhecido, é que também com ele, o Francisco José da Silva, o vulgo Donga, o que podemos afirmar? É, em relação a eles, como eu afirmei, o primeiro foi preso em consequência de mandado de prisão preventiva, já que ele já estava sendo investigado há algum tempo. Em relação também ao segundo, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas que estava na casa da pessoa de nome Regis, conhecido como Regis. Doutora, nós observamos aí no seu comentário sempre os elementos têm envolvimento com drogas, com homicídio, enfim. É a polícia trabalhando incessantemente pela, digamos, a prisão desses elementos que são nossos filhos na sociedade. É, a polícia civil está trabalhando, bem como a polícia militar, no intuito, não é, de combater a criminalidade aqui no município de Chorazinho. Inclusive, nós recebemos, não é, como eu já havia mencionado anteriormente, espetores aqui na delegacia, e eles trabalham em conjunto com o departamento de inteligência. Eu queria agradecer à doutora Leliane pela atenção, sempre muito cordial com a nossa equipe. Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira colocar para enriquecer essa matéria? As pessoas que obtiverem alguma informação podem ligar aqui para a delegacia ou para a polícia militar de forma anônima. Não precisa a pessoa dizer o nome. Em cima destas informações, nós fazemos levantamentos e investigamos, não é, o que as pessoas comentam, tá certo? Em cima destas investigações. Podem ligar para o número 3319-1237. É o telefone da delegacia de polícia civil de Chorazinho. Que aqui as pessoas estão à disposição para atender, não é, este telefone. É a parceria, sociedade, polícia, surtindo efeito. É, e aí a comunidade também tem que ajudar. A comunidade contribuindo com as informações, no geral, nós fazemos o nosso trabalho aqui. E procuramos a população que ela também nos ajude, não é, nos passando informações. E assim podemos fazer o trabalho ainda melhor. Obrigado, doutora Leiliane, pelas informações. Foram essas, nessa manhã de... de quê? Hoje é quarta-feira, né? Vamos lá. Refazendo aqui. Foram essas as informações aqui da DPC de Chorazinho. Eu volto com vocês aí nos estúdios. E aí Obrigado.